Seguinte, treino pra, exercício pra que, ó, definir barriga, perder gordura da barriga ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, que trabalha glúteo e coxa. Pensa em derreter a coxa. Arde de uma maneira absurda. Pra quem serve esse exercício que eu vou te ensinar agora? Pra quem serve? Serve pra quem tá com a barriga muito grande, quer afinar a cintura, tem estômago alto, aquelas pessoas que tem aquela puxetinha, aqui assim, serve pra mulherada, que tem aquela gordura interna da coxa. Sabe aquela gordurinha do joelho aqui, ó? Aquela aqui assim, ó, que fica incomodando? Essa também. E sabe a bananinha que fica embaixo da bunda aqui? Eu não tô de short hoje, daí não aparece. Aquela assim, na curvinha da bunda. Sabe a curvinha da bunda? E aparece aquela gordurinha aqui assim, ó, pra essa também. Colotezinho, sabe esse colotezinho? Serve pra isso também. Serve também pra quem tem a coxa muito fina e quer ganhar um pouco de massa muscular. Serve também pra quem tem a bunda flácida, sem forma, aquela perna reta, zero definição, serve pra essas pessoas também. Saca só e pega a visão, porque eu tenho uma dica no meio dele, que é fundamental pra que faça pegar mais. Se tu não executar desse jeito, com a sacada que eu vou te passar, tu não vai conseguir fazer com que ele pegue muito. Então, presta atenção. Por isso, é tão importante tu não ficar olhando vídeo aí de gente aleatória na internet que não é educador físico, que muitas vezes não sabe o que tá fazendo. Tem muito educador físico também que transmite, às vezes, a informação sem ter tanto conhecimento assim, por mais que seja educador físico. E, às vezes, tem pessoas que não são formadas em educação física que, às vezes, tem até mais conhecimento. Como é que tu sabe isso? Execução do exercício. Quem te ensinar não pode só te demonstrar um exercício. Só faz isso. Pra tu saber que tu pode confiar em alguém que tá te dando uma dica certa, é, ela tem que te ensinar passo a passo a execução no exercício. Não é simplesmente passar qualquer um. E aí, se tu pega essas dicas aleatórias, assim, tu pode prejudicar, tu pode te frustrar, tu não vai ter resultado. Por isso, fica aqui e presta atenção no que eu vou te mostrar. Qual é o exercício? Ele é um deslocamento lateral. Tô parada aqui, aí eu desloco. 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 Tá vendo que eu dou um saltinho? No nível iniciante é como se eu fizesse isso, ó. Junto, baixo. Junto, baixo. Num nível mais avançado, que tu já conhece mais o exercício, já tá mais familiarizado, ó. Uniu as pernas. Aí tu desloca. E tem que subir tudo. E desce. Sobe tudo, desce. Posso fazer a baixadinha também? Também pode. Mas hoje o objetivo não é esse, tá? Então, ó. Encostal no chão. Encostal no chão. Encostal no chão. Encostal no chão. Esse é o movimento. Eu fiz ele várias vezes dentro do meu treino hoje. Pensa em derreter a perna. Derrete. A coxa arde de uma maneira absurda. Agora, pega a visão do que eu vou te falar aqui. Pra tu entender como executar ele bem. E fazer pegar mais ainda a coxa. E não ter risco nenhum de te machucar e acelerar a queima de gordura. Quando tu fizer o movimento, eu vou fazer de lado agora pra tu ver. Tu não vai só encostar a mão no chão assim, ó. Aqui não tá pegando nada de perna. Não é isso. Não é isso aqui, ó. Perna reta e braço pra baixo. Esse é o errado, tá? Qual é o certo? Eu desloco e abaixo como se fosse um agachamento, ó. Encosta a mão do lado oposto. Junto eu tô fazendo abdominal, né? Porque quando eu faço essa virada aqui, eu tô trabalhando abdome. Então, abri a perna, baixei e girei em tronco. Trabalhando abdominal. Girei. 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 Muito importante. Baixa, ó. Baixa. Baixa. Tá vendo que eu tô reta? É normal que talvez tu curve um pouquinho. Curvar um pouquinho as costas não é um problema. O problema é, tu fazer isso, aí o movimento não vai tá funcionando. Pegou a visão? Se tu pegou a visão, que é o jeito certo de baixar, que é encontrar a mão no chão. Enquanto tá no chão. Se tu pegou essa visão, no comentário, aqui embaixo, tu vai botar... Deixa eu pensar qual vai ser o nosso símbolo de hoje. Coloca legal. Coloca legal. Aí, eu vou saber que tu entendeu o que é pra fazer nesse exercício. E se liga, porque esse exercício vai tá no treino de hoje. Então, se tu assistir o treino de hoje às seis horas, o treino, esse exercício vai tá lá. Então, já treina ele pra tu poder fazer junto esse exercício. Fechado? E esse é um dos exercícios que tá dentro do meu aplicativo. Esse aplicativo é tipo o Netflix do Fitness e do Bem-Estar. Aqui, tem nutrição, tem mentalidade, tem comunidade. Não é só treino, não é só exercício físico, não são só programas de exercício. Programa pra emagrecimento, programa pra quem é mamãe, programa pra quem quer ganhar massa muscular e definir. Tem jejum intermitente pra emagrecimento, jejum intermitente pra ganhar massa muscular. Tem receita fit, tá tudo ali, passo a passo. Mas, Raquel, tem um monte de programa, como é que eu vou saber qual é o programa adequado pra mim? Dentro ali, tem um testezinho que tu pode saber, pra saber qual é o programa mais adequado que tu pode utilizar. E tu pode utilizar ele sete dias gratuitos. Testar, ver tudo que tem dentro e fazer a aula. Vai lá e faz a aula. E outra, se tu comprar ele, tu tem 15 dias gratuitos. 15 dias gratuitos. Se tu não gostar, é só tu pedir teu dinheiro de volta. Simples assim, tá? Então, vai lá, dá uma olhada. Tá tudo lá, dá uma olhada. Pegou a visão? Pegou a visão? Tu vai ter que comentar aqui embaixo, com esse sinal aqui. Se tu entendeu o que é pra fazer, entendeu? Agachamento. Faz o movimento agachando, porque daí, torra a perna, torra o coração. Torra o coração é bom, né? Cardio vai lá em cima e a gente tem muito mais resultado. Fiz ele um monte hoje no meu treino lá, por isso que eu tô aqui, ó. Molhada. Beijo.